O que é essa galinha? A galinha é game play, pô. É game play, véi. Matos, fudendo com o cavalo. É game, rapaz! Aê! 30 segundos. Palavra na tela. Que diabos, quem é? Árabe. Pula, pula, pula. Ai, cumpade! Outro, gavião. Outro, pula, pula, pula. Quem falou árabe foi? Nada do Shrek. Nada do Shrek. O árabe. Cérebro. Cabeça. Que boi, essa aí é foda de dizer, véi. Olha eles funcionando aí. É. Olha eles funcionando. É. Então, fudido. Neurônimo. Neurônimo. Come. Bebe. Gente. Urubu. Não, mas não tá errado, não tá errado. É. Isso tá certo. Isso tá certo. Era canibal. Rapaz. Come, gente.